Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. E se você precisar de ajuda com relação a alguma matéria de química, precisar de aulas particulares ou ajuda mesmo em alguma lista de exercícios que você não tá conseguindo resolver, você pode entrar em contato com a gente aqui do EstudaMais. O contato do nosso WhatsApp está na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, vamos resolver essa questão aqui que diz o seguinte. Um recipiente de 4 litros que contém nitrogênio na CNTP. São as condições normais de temperatura e pressão e um recipiente de 2 litros que contém o gás de hidrogênio na CNTP também estão conectados por uma válvula. Se a válvula for aberta, permitindo que os gases se misturem, qual é a fração molar de hidrogênio nessa mistura? Bom, então basicamente a gente tem o seguinte, a gente tem um recipiente que tem o gás nitrogênio e a gente tem um outro recipiente que contém o gás hidrogênio, tá? Então aqui nós temos N2 e aqui nós temos H2. No recipiente onde nós temos o nitrogênio, a gente tem um volume maior, é um volume de 4 litros. Até aqui no meu desenho não parece, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, ó. Pra ficar um pouquinho melhor a representação. Então o volume dele é maior e acho que ficou bem maior, né? Mas tudo bem. Então a gente tem um volume maior de nitrogênio, 4 litros, e o outro menor, né? O de hidrogênio de 2 litros. Tem uma válvula bem aqui no meio desses dois gases. Só que o que vai acontecer? A gente vai abrir essa válvula e misturar esses dois gases. A gente sabe que os dois gases estão na chamada CNTP, que são as condições normais de temperatura e de pressão. O que são condições normais de temperatura e pressão? CNTP é quando a gente tem uma temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e uma pressão de 1 atmosfera, uma TN. E quando a gente tem a chamada CNTP, o nosso volume molar, que é o volume que a gente tem de um gás, de qualquer gás, tá? Pra cada 1 mol desse gás é um volume de 22,4 litros. Então eu tenho 22,4 litros do gás de hidrogênio por mol de hidrogênio. Mas a mesma coisa para o nitrogênio. Também é 22,4 litros por mol, pois a CNTP é sempre esse volume por mol de gás, independente de que gás a gente esteja trabalhando, tá? Então, qual é o número de mols que a gente tem de nitrogênio e qual é o número de mols que a gente tem de hidrogênio? E isso a gente calcula por uma simples regra de 3. No caso do nitrogênio, eu diria o seguinte, que 22,4 litros dele, de N2, está para 1 mol de N2. 1 mol de N2. Mas a gente tem 4 litros desse gás. E com 4 litros de N2, qual vai ser o número de mols que a gente realmente tem de nitrogênio aqui dentro desse recipiente? Para descobrir isso, a gente faz uma regra de 3. O x vai multiplicar por 22,4, que vai dar 22,4 vezes x. E o 4 vai multiplicar por 1, o que vai dar 4. O 22,4 vai passar dividindo do outro lado da equação. Aí a gente vai ter o seguinte, x sendo igual a 4 dividido por 22,4. x sendo igual a 0,17. Aqui a gente pode parar em 8, né? 0,178 mol de N2. Esse é o número de mols que a gente tem de nitrogênio. Agora, com relação ao hidrogênio, eu vou fazer uma conta bem parecida. Quando a gente abrir esse recipiente aqui, né? A gente vai ter do hidrogênio, o volume molar dele é 22,4 litros de H2 por mol. Para cada 1 mol de H2. Mas a gente tem de verdade 2 litros de H2. Então, a gente tem que número de mols de H2. Para descobrir isso, a gente vai fazer também uma regrinha de 3. x vezes 22,4 vai dar 22,4 vezes x. 2 vezes 1 é igual a 2. O 22,4 vai passar dividindo do outro lado da equação. E aí a gente vai ter metade do que a gente tinha ali. x vai ser igual a 22,4 dividido por 2. Opa, o contrário, foi mal. Deixa eu colocar assim, ó. 2 dividido por 22,4. 2 dividido por 22,4. O resultado, x, vai ser igual a 0,089 mol de H2. O que a gente está querendo saber é qual é a fração molar que a gente vai ter de H2. Mas, para fazer o cálculo de fração molar, a gente vai utilizar a seguinte fórmula. Fração molar... É, a fração molar de H2, né? Vai ser o número de mols que a gente tem de H2, dividido pelo número de mols total, que seria o número de mols que a gente tem de H2, mais o número de mols que a gente tem de N2. Então, aqui, nós vamos ter fração molar de H2, como sendo 0,089, que é o número de mols que a gente tem do próprio H2. Aqui embaixo, eu vou copiar de novo, 0,089, mais 0,178. Vou passar aqui para baixo, ó. A fração molar de H2 vai ser igual. Primeiro, vamos fazer a soma de embaixo, 0,089, mais 0,178, o que vai dar aqui 0,267. Aqui em cima, a gente ainda tem o 0,089. E aí, a gente vai dividir 0,089 por 0,267. O resultado, que é a fração molar, que a gente vai ter de H2, vai ser de 0,33. Aqui vai dar meio que uma disma, né? Vai ficar 3, 3, 3, várias vezes aqui nessa divisão. Então, a gente vai deixar só assim mesmo, como sendo a fração molar. Fração molar é a dimensional, não tem unidade de medida, tá? Porque a gente dividiu aqui, ó, o número de mols por outro número de mols, e eles acabaram se cortando e a gente ficou com um resultado que é a dimensional. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas? 0,33 a gente tem aqui na letra B. E é isso. Terminamos aqui a resolução deste exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões de química. E eu desejo bons estudos para vocês. E, claro, se vocês tiverem dúvidas também, precisarem de ajudas com resoluções de questões, ou aulas particulares mesmo, é só entrar em contato com a gente. O número, como eu disse anteriormente, está aqui na descrição do vídeo, tá? Embaixo do vídeo aqui no YouTube. Bom, é isso. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.